Chamando todos os filhotes, todos os filhotes! Aqui é o Raiders! Uma grande tempestade causou problemas por toda a Bahia da Aventura! Precisamos de todas as patinhas pra este resgate! E precisamos especialmente da sua ajuda! Pode ajudar a Patrulha Canina a salvar a Bahia da Aventura! Preparar, apontar, se molhar! O Capitão Codobalho precisa de ajuda na Bahia! O barco dele estava carregando alguns itens recicláveis quando a tempestade formou ondas enormes que derrubaram tudo na água! Precisamos de um filhote reciclador e um filhote de resgate aquático para este trabalho! Rocky e Zuma, é com vocês! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão... Rocky, dê a patinha! Troque a encícita do Rocky para ele ajudar! Rocky para o resgate! Muito bem, Rocky! Isso! Legal! Com certeza! Cuidado, Marshall! Eu sou a Capitura do Dia! Eu sou a Capitura do Dia! Com certeza! Rocky, dê a patinha! Rocky para o resgate! Muito bem, Rocky! Com certeza! Legal! Encontramos a Sartaruga e os bebês! Legal! Com certeza! Com certeza! É bom! Read preview! Olha! Rocky, dê a patinha! Rocky para o resgate! Obrigada, Rocky! Soltar mega guloseinas, cara! Legal! Legal! Legal Estamos indo, Capitão Rodovalho Uou, uou Total mega gulosei, Mascara Estamos indo, Capitão